Volta para o nosso time E o Macargo entra no nosso time pela primeira vez Nossa, essa rota estava indo tão bem Ai, 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 como eu amo a Nuzlocke Amo, odeio Deus me livre, mas quem me dera Tá, vamos passar na lodinha Porque a gente tem que comprar uns negócios É, tem que comprar, tem que comprar um monte de pote Eu sou cacetada de pote E aí a gente vai voltar lá para limpar aquela rota Primeiro eu vou vender Aí a gente vai vender umas 3 versus o Cloud E já achamos mais umas 3 versus o Cloud Mentira, a gente usou uma, né? Usamos 2 Awakening Olha, esse eu acho que a gente usou também Usamos 2 Você, o que você vende? 3 Net Ball aqui Neste Ball, a gente já tem? Hill Ball? Tá, deixa eu salvar aqui Fazer uma pausinha rápida para beber uma água E volto já, clã E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto